Olá galera seja todos bem-vindo ao nosso canal espero que vocês gostem do nosso canal se inscreva curte comente aqui você não é de notificações hoje vou estar trazendo uma receita muito fácil de fazer um brigadeirão espero que vocês assistam até o final como fazer direitinho essa receita muito gostosa eu vou estar usando nossos ingredientes para o nosso receito brigadeirão leite condensado 600 ml de leite 200 gramas de chocolate em pó 6 colheres de maisene e dois ovos eu vou estar misturando primeiro colocando na panela o leite condensado e o restante o seco que vai ser o chocolate em pó que são 200 gramas de chocolate em pó você pode estar usando a sua preferência e as 6 colheres de maisena você vai misturar até ficar bem homogêneo misture bem e assim já está tudo misturado eu vou colocar o restante dos ingredientes os dois ovos os ovos é da preferência tem gente que não gosta é opcional e coloco vou colocar o leite são 600 ml de leite vou misturar vai ficar bem líquido aí você leva ao fogo e mexe até ficar bem grosso ela vai começar a grudar da panela gente você não tem noção como que essa massa fica cremosa desse brigadeirão uma coisa que eu vou falar para vocês que você não pode deixar de fazer vocês tem que mexer esse brigadeirão do começo ao fim sem parar mesmo e no começo é bem líquido como vocês viram né mas tem que mexer porque eu corro o risco de queimar gente eu vou montar minha forma com manteiga e vou despejar essa massa dentro para nós levar para a geladeira depois de todas despejadas eu vou tampar essa forma e nossa sobremesa vai estar pronta aproximadamente 4 horas vai do sua geladeira gente a nossa sobremesa está pronta eu vou desenformar gente você não tem noção como que ficou linda essa sobremesa fica uma delícia ficou brilhosa ela fica bem cremosa espero que vocês tenham gostado desse vídeo vocês vão amar fazer na sua casa gente não se esqueça de curtir comentar se inscrever no nosso canal e nós tem instagram no nosso canal também é receitas dicas três vão lá siga nós fica por dentro de todas as novidades acompanha nós se você gostou desse vídeo gente escreva no comentário espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo vídeo beijos e um abraço bem forte para todos vocês meus amores